Fala aí pessoal, mais uma vez o Teclab mostrando um vídeo pioneiro para vocês. Hoje nós vamos mostrar uma GTX Titan X Zumbi que é uma placa completamente modificada para overclocking extremo disputando contra uma GTX Titan X normal. Nós pegamos dois sistemas equivalentes, iguais, com 5960X, placa mãe X99 da Gigabyte, 16GB de memória Dominator Platinum, completamente iguais ao sistema, refrigerados com hidrocoolers, sem overclocking, sem nada incisivo de overclocking. E somente as placas de vídeo diferentes, sendo uma GTX Titan X e uma GTX Titan X Zumbi, conforme eu havia explicado. O que acontece? Os drivers estão todos na qualidade máxima, os jogos estão também na qualidade máxima. Só que como nós vamos jogar em 4K, nós não vamos utilizar o anti-aliasing, porque não tem cabimento, não existe serrilhamento em 4K. O que nós vamos jogar, Jonas? A gente vai jogar GTA V, Shot of Mordor, Metro Last Light Redux e Battlefield 4. E como que vai fazer isso daí, Jackson, para a gente avaliar isso aí? Que programa? Como é que nós vamos usar isso aí? Vamos estar utilizando o Fraps na captura do tempo do benchmark do game, em seguida vamos abrir o resultado e comparar para vocês. E a gente vai ver a diferença. E depois, no finalzinho, a gente mostra como é que se comporta em benchmark o nosso sistema. Vamos lembrar que está os dois sistemas no hidrocooler, tudo original, sem overclocking, somente a placa de vídeo arregaçando para a gente ver onde é que ela chega. É isso aí, vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto